Eu queria comentar para os cursos de sobranças da Norte, pedir licença, duas vezes, primeiro para eu simplesmente poder passar essa mensagem pelos novos graduados, nós temos professores aqui em muito mais competência, graduação, mas eu pedido para que eu passasse essa mensagem para eu aprender muito de licença por professores e também de licença para que eu possa ficar de mostras para passar a mensagem para os alunos que me pedirem que eu fiasse nesse outro trabalho, então com licença eu desculpe ver as costas para passar a mensagem para os nossos graduados. Obrigada. Pessoal, eu tenho uma mensagem para ler para vocês a respeito da faixa preta, então, o tema é a pergunta da faixa preta. A faixa preta que vocês irão amarrar nas nascenturas representa que conseguiram abrir as portas para iniciar os estudos de novo. Dessa forma, vocês deverão aperfeiçoar muito mais os estudos de novo, principalmente quanto à ética e a filosofia deixada pelo mestre de novo. Todo esforço feito para vocês aprenderem os cartazes, os fundamentos técnicos, todo esse esforço que permitiu que vocês lutavam na faixa preta. Mas lembre-se que por trás de tudo isso estão os sacrifícios dos seus pais, dos seus professores, dos seus colegas que tanto ajudaram nos treinamentos. Então, essa gratidão jamais pode ser esquecida e devemos ser graças a eles. Na linguagem japonesa existe uma palavra muito bonita que diz olhar como um grupo, que significa fazer arrumar uma coisa de novo para os seus pais. Pois aquele que se esquecer dessa palavra, ele jamais poderá ser considerado judóico. A partir desse momento, vocês são diferenciados, portanto, uma conduta deve ser impecável. Vocês servirão de referência aos mesmos graduados. Cada erro cometido, certamente o seu corralho estará vendo e possivelmente cometerão os mesmos erros. Muitos de vocês ainda são competidores, portanto, durante qualquer luta, independente do resultado, Apenas façam as salvações ao final do combate. Aqueles gestos de euforia, apenas em seu adversário, em causa de vitória, é uma ofensa. E judóico foi feito para isso, pois esses gestos ferem a ética de judóico. Sempre tenham, em suas mentes, as palavras, Boshinan Jorokan, Dita Kiorei, Seirou, Seirou, Seirou. A palavra Dita Kiorei significa respeito, prosperidade e benefício mútuo. Já a palavra Seirou, 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 significa o uso eficaz da força, ou seja, menor uso da força ou o máximo de aproveitamento. Não pensem aplicar esses princípios apenas no judô, mas procurem aplicar no dia a dia de cada um de vocês. Assim, estarão, com certeza, contribuindo para o progresso da humanidade. Provavelmente, muitos de vocês terão ensinado de novo. Portanto, sempre tem em mente o Ki-ho para ensinar corretamente o Ki-mi, Taisa Maki, Kuzushi, Tsukuri, Hakei. E assim, o aprendizado dos seus alunos será muito mais, será muito mais fácil de refletir. Importante, procurem sempre usar a judônia branca quando forem ensinado de novo. Pois essa procura representa a pureza e a higiene na prática do judônia. Na cerimônia de sepulcro de um samurai, a sua veste é totalmente branca para se organizar para a pureza no momento de sua morte. O sepulcro é uma cerimônia onde o samurai tira a sua própria venda do meio do maraculino. É reconhecimento de todos que o judô é um esporte educativo, mas para nós dirigentes e professores, o judô é uma ferramenta para a formação do caráter de cada pessoa. As crianças, elas crescem olhando as costas de seus pais. Da mesma forma, os alunos crescem olhando as costas de seus professores. Sendo assim, não pensem apenas em ensinar o judô. Procure sempre ter lugar a ensinar das boas maneiras, servir de referência para seus alunos e sempre espirre o significado na palavra dica de ouro. Caros jovens, vocês devem se cuidar dessa faixa preta, pois é nela que está toda a sua trajetória e dedicação. Ela estará sempre amarrada com sua cintura e jamais nos ombros, como vemos em muitas competições. Por lunes, vocês foram aprovados no exame de graduação da Federação Comunista de Judo, otorgada pela Confederação Brasileira de Judo. Vamos amarrar com serenade, respeito e dignidade para construir um Brasil melhor para nossos filhos. Desejo a vocês, muitas felicidades, para Deus parabenizem pela aprovação e a estudar de novo como sua atividade predileta. Esse desejo dessa mensagem foi escrita pelo Sensei e o Shilky Simorosu, membro da Comissão de Graduação na Federação. Então, para a gente finalizar, vou deixar, então, reforçar, comemorando e balançar com o Sensei e Shikotsu, lembrar vocês que, a partir de agora, vocês são faixas pretas, vocês representam a comunidade do Judo. Então, os seus atos, agora, estarão sempre sob olhares, as pessoas estarão sempre apontando, e não de forma, e a faixa preta. Tanto nas coisas das ruas, mas nas coisas ruins. Portanto, vamos respeitar e amarrar os ensamentos do Judo do Canto, utilizando a faixa preta e utilizando o Dica que eu venci, com os exemplos, com os atos, para assim poder colaborar com a comunidade. Parabéns a todos, esse é um momento de muita alegria, e eu compartilho com vocês essa felicidade. Parabéns a todos, muito obrigado. Um abraço, vocês. Obrigado.